Olá pessoal quando a coisa é boa a gente tem que mostrar também né eu quero parabenizar né pessoal da rede sim principalmente esse posto aqui em Uruguaiana pelo capricho e consideração dos motoristas tudo de graça banheiro tudo limpinho um papel higiênico o dia inteiro lixeira a obra se diz que capricho o chuveiro de graça limpo decente tem a senha ali mas é só para controle do tempo tá vendo vários chuveiros tudo limpinho tudo branco não tem uma sujeirinha não tem cheiro e lá o ralo ele alto ele suga né a água alto secante e fala pessoal dica de ouro para vocês em você já pensou em deixar tudo organizado e prático nas suas viagens diárias sem papel sem rascunhos sem perder dados pois é tem um amigo nosso aí meu amigo aí que ele é caminhoneiro também desenvolveu um aplicativo simples e eficiente para as vantagens chama-se o app jornada truque grava três fichas para o motorista primeira ficha é os fretes e as viagens tudo organizadinho a segunda ficha sobre os abastecimento etc tudo que se refere abastecimento e a terceira ficha a jornada diária ele gera um relatório em PDF para cada ficha arraste para cima baixa o aplicativo e seja feliz esse aplicativo também serve para moto taxista táxi etc para que você possa baixar aplicativo a rata entra no link lá e abaixa no Play Store lá beleza aí aqui vai ficar chique bacanizado tudo organizadinho vai sobrar tempo para você um abraço aí galera aqui ó e o mictório não tem cheiro e lennox também mais uma lixeira aqui a pia de degradê né com uma água espinga água na gente o papel para secar o rosto né aquele que para secar só a mão né você sai com a mão com o rosto molhado o papel e tem papel o dia inteiro sabão cheinho limpinho a pia com torneira aqui alto desligante olha só olha essa pia aqui nós tem água na gente espelho muito top a gente fala quando as coisas ruins e fala quando as coisas é boa né uma loja bem completa aqui ó e vocês vão ver fica dentro da loja né é daqui está no quintinho para tomar banho também e as mesinhas aqui isso aqui é o caminhoneiro e o café loja bem completa estacionamento bem grande não paga pátio eu vou filmar lá fora para vocês verem o pátio tudo arrumadinho tem que elogiar né gente quando a gente vai num posto que é um lixo a gente fala lá posto sim o diesel comum tá 4,9 tá dentro do preço da média na maioria para não dizer que estão tirando tudo no diesel ó as plataformas aqui ó de abastecimento lá tem um pátio todo arrumado iluminado gigantesco e não cobra nada não cobra pernoite não cobra o banho não te pede satisfação nenhuma você vem pode entrar estacionar e vem aqui tomar seu café e fazer seu lanche isso sim é consideração você está no sul viu que o pessoal tem uma recepita muito caminhoneiro e aqui tem a a padaria né com lojinha salgado tudo bem suprido bem iluminado tudo fresquinho vale muito a pena a parada aqui tá saindo os pãozinhos de queijo lá aqui ó e vai ser um grande tia esse tá cheio ah tá bom já saiu o cafezinho aqui ó o rapaz que atende na noite aí ó só o ouro ó aqui ó é a parte do automóveis aqui tem um restaurante também é o único porto aqui ó o posto aqui no uruguaiano que fica aberto é 24 horas a parte de lanchonete cara eu tô fazendo a propaganda porque é é muito bom viu você não paga tem um baita no restaurantão aqui também acho que tava fechado a hora que eu cheguei eu acho que é por causa da pandemia né não pode reunir o pátio tudo tá escuro mas ó peraí deixa eu botar no modo noturno e aí agora tá no modo noturno para mostrar mais para vocês o pátio aí ó tem que dar like né gente tem que ajudar porque isso aqui a gente não conta todo dia parabéns para a rede sim principalmente para esse posto né às vezes não são todos mas para esse posto aqui eles estão de parabéns cara não me cobraram nada absolutamente e aqui fica o pátio para vocês virem eu tô andando por isso que tá dando esse jogo de câmera aqui fica o pátio e por sinal tem um baita no caminhão deles ali ó é um dafe ó o pátio tudo lotadinho e ainda tem vaga não cobraram não tem é seguro tudo iluminado aqui ó aqui ó para onde você vem ó parabéns meus parabéns mesmo a rede de posto cinza aí e por esse carinho que tiveram pelos motoristas aí o que que você achou e não paguei um centavo para usar as instalações nem pernoite nem banho nada o que que vocês acham valeu né acho que tinha que ser muito assim né ter espaço suficiente para para o cliente e para os possíveis clientes né porque eu concordo também que não adianta você ter um posto e você lotar ele com pessoas que não vão te dar lucro nenhum também né e aí você coloca o pátio ali todinho ninguém te dá lucro bom então você deixa um setenta por cento para o teu cliente e trinta por cento do pátio para os possíveis clientes né se você ver que setenta por cento não é suficiente deixa oitenta deu meia-noite uma hora viu que não lotou o pátio viu que tem bastante vaga tipo aqui ó baixa corrente libera para as pessoas entrar para dormir depois de uma hora da manhã duas horas que você vê que não lotou com seus clientes e né vocês viram e outra coisa avisar os motoristas aos gogadério que andam por aí nos banheiros da vida cuidar das instalações não mexer não levar o que não é seu que não lhe pertence o papel higiênico o chuveiro as coisas que tem lá deixa para o próximo que vai usar e até você mesmo às vezes pode passar ali novamente precisar usar o banheiro e ter papel essas coisas isso chama-se educação chama-se é caráter né que vim de casa fica a dica um abraço boa noite boa noite boa noite bom dia né que tá amanhecendo vamos fazer ar ali e vamos seguir viagem onde é que tá meu bruto lá e aqui aqui demora para amanhecer viu já são quase seis horas parece que a escuridão bom deixa eu mostrar a lua precisa já celular a lua fica parecendo um poste né mas tá lá ó E aí e aqui ó tá bom então pessoal fica a dica parabéns pela rede de posto sim principalmente para esse aqui de Oro Guaiana um abraço boa noite bom dia e aí e aí e aí